Eu achei esse jogo aqui dentro do Roblox, cara, que nele, ele é bem peculiar o que que acontece nele, velho. Ele basicamente tá na versão 2.0, temos aqui uma casa, sim, exatamente, uma casa, porque a gente não vem aqui na casa. E sei lá, vai que tem alguma passagem secreta? Eu acho que definitivamente não tem uma passagem secreta, eu tô maluco, tá? Então não, não tem uma passagem secreta nessa casa, ou será que tem? Agora, tô bem curioso pra saber. Temos aqui esse bicho aqui bem bizarro mesmo, cara, que eu não vou ficar olhando pra cara desse cara. Mano, que bizarro, velho, porque aqui do nada meu avatar sumiu ali. Enfim, olha isso, olha meu avatar sumindo, galera. Que negócio estranho, cara, esse jogo. Isso aqui é apenas um game, ah, legal, cara, é apenas um game que só a de mim pode jogar. Olha só que legal, né, você que é player normal aí, você não vai conseguir jogar um jogo da velha no jogo, muito show de bola, cara. Porém, esse jogo, ele tem uma especularidade bem, mas bem estranha. Por exemplo, aqui no cashier, cara, se a gente chegar aqui nele, galera, e ficar aqui do lado dele, a gente consegue ficar numa posição bem estranha, pra falar a verdade. Eu vou tá saindo disso daqui, socorro, socorro, velho! Ai, galera, ele me prendeu, velho, meu Deus do céu, velho. E bom, nós também, além daquela safadeza ali, nós temos também isso daqui, que basicamente, é, preparem seus ouvidos, meu, é, acontece isso, cara, já era, a perna dela foi quebrada, meu Deus, tadinha da menina, cara. É, já era, aqui, a daqui ela não sai, mano, já era, ela vai morrer. E olha aquilo ali, cara, meu Deus do céu, velho. Esse mapa, meu Deus do céu, velho, é, cada coisa bizarra que acontece nesse mapa. E também esse prédio aqui, cara, que eu estou chegando perto dele, que eu acho que não tem nada, eu só tô andando aqui literalmente à toa. Eu realmente espero que eu não esteja andando à toa, porque senão eu vou ficar muito, mas muito triste mesmo. É, eu acho que não tem nada, galera, é legal. Isso aqui não é um prédio, pra falar a verdade. Que que é isso aqui, cara? Mano, nada a ver com nada esse negócio aqui. Eu vou até dar reset, não dá pra dar reset, vou ter que ir andando, meu Deus do céu, cara. É cada coisa que esse jogo me faz, cara. E outra coisa aqui, né, você que tem curiosidade pra saber como é que essa máquina funciona, eu vou clicar aqui e olha só. Ele fala, não, 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 pelo amor de Deus. E daí já era, começa a gritaria, meu Deus do céu, minha perna quebrada ali, cara. É um jogo muito, mas muito bizarro. E eu fui dar uma olhada nesse jogo e a gente pode ver que o nome dele é Cachier Time 2.0, velho. Porém, galera, porém, se esse daqui é a versão 2.0, então deve existir alguma versão 1.0. Tá aqui o criador dele, é um Furry, vocês podem ver aí, bem mais, bem bizarra a skin dele, cara. Ele tem alguns grupos aqui bem estranhos, ele também tem alguns jogos bem bizarro e favorito, muito bizarro mesmo, tá? Olha isso aqui, Block Station, velho, que que é isso, cara? Tem isso aqui também, uns jogos mais bizarro que o outro, velho. E se eu falar pra vocês que na descrição desse game aqui, se a gente vem aqui em Aboutry, a gente pode ver que tem aqui, ó. Se você é algum player que tá procurando a original versão, está aqui. Vamos tá clicando e olha só. Tá aqui a versão original, Cachier Time, a versão 1.0. Simplesmente foi criado dia, mano, 2021, 17 do 12. E ele foi dado update 19 do 12 de 2021, cara. Vamos ver como é que é esse jogo. Acabei entrando nele aqui, galera. E vocês, basicamente, podem ver que ele tem meio que essas escadas aqui pra gente subir aqui, enfim. Temos o Cachier aqui, né? Que sim, deve funcionar do mesmo jeito que aquele outro lá. É bem, mas bem bizarro. Socorro, cara! Me deixa eu sair, velho. Pelo amor de Deus. Enfim, temos algumas... Alguns decals aqui. Temos uma parede. E só, cara. Não tem absolutamente mais nada na versão 1.0, velho. Que jogo estranho, galera. É muito, mas muito estranho, velho. O mais bizarro de tudo é as posições que você fica com aquele Cachier ali, velho. Sei lá se o Roblox vai dar banda esse jogo ou não. Agora eu não faço a menor ideia. Mas é um jogo muito, mas muito estranho. Eu tava dando uma olhada aqui nas criações dele, galera. E olha só aqui, ó. Temos vários modelos que ele deixou até público. Eu acho que pra galera pegar. Que que é esse modelo aqui, cara? Que que tem ali atrás? Enfim. Ele também criou outras places, né? Por exemplo, um lobby aqui. Pretty Lady. Esse aqui eu quero ver, cara. E eu também quero ver essa cabine, velho. Eu vou tá entrando e vamos ver o que que dá. Legal, galera. O jogo é literalmente uma base plate. Que que é isso daqui, cara? Mano, que negócio bizarro, galera. Mano, esse cara cria muita coisa bizarra, velho. Pra falar a verdade. Que que é isso, velho? Mano, esse cara aqui, galera. Ele é bom. Ele é bom. Porém, ele cria muita coisa muito, mas muito bizarra, cara. Credo, velho. O negócio desse jogo aqui realmente é bem perturbador, velho. Muito, mas muito estranho. Agora eu quero ver essa cabine aqui. Esse daqui tem muito like. Parece que realmente pode ser interessante. Tirei aqui no game e parece que realmente é um jogo bem feito. O cara realmente sabe modelar, galera. Porém, ele fica fazendo aqueles jogos bizarros, velho. Enfim. Temos aqui umas florzinhas. Temos aqui uma porta que eu acho que não dá pra abrir de jeito nenhum. Acho que ele literalmente modelou essa casinha aqui por completo, velho. Muito, mas muito bacana mesmo. Tem alguma coisa aqui em cima, será, velho? Será que tem alguma coisa? Vamos... Tá dando uma subida aqui em cima rapidinho. Beleza, ok. Parece que não. Não temos nada aqui. Será que dá pra ver lá dentro, cara? Peraí que eu acho que eu quase vi lá dentro, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus, por que que do nada eu apertei W? Eu também não sei. Tá, parece que não. Não dá pra ver lá dentro o que que tem. Olha só. A árvore fica se mexendo bem mais... É, árvore não, né? Assim, uns galhos ali, né? As florzinhas. Enfim. Mas a árvore também tá aqui. Essa árvore acho que é free model. E também tá, literalmente, numa basezinha dessa. Bem, mas bem bacana, cara. Sei lá, velho. Se ele construísse o interior dela, eu acho que ia ficar muito mais, muito mais show de bola esse game do que ele já é, velho. Os jogos desse cara parecem realmente meio perturbadores, velho. E também tem uns jogos bem, mas bem duvidosos, cara. Olha só isso aqui, hein? Peach Water Place. Por que que eu ia jogar um jogo que, literalmente, não tem nenhuma água? Eu acho que eu vou agora no último aqui, que é o Total Normal Plaza Lobby Highway, velho. Ele tem dois likes. Vamos ver o que que é isso. Bom, galera, eu não sei se essa parte vai tá gravando o vídeo. Eu tô até com medo de perder o vídeo inteiro, porque simplesmente crashou o meu computador, velho. Sim, esse jogo crashou o meu computador. Então, não. Não entrem nessa place aqui do Total Normal Plaza Lobby Highway, velho. Que que é isso daqui, cara? Travou. Olha isso aqui, ó. Tô mexendo o mouse, tô mexendo ele e simplesmente não sai. Tá um negócio, realmente, muito, mas muito de louco aqui, velho. Que negócio estranho, mano. Eu espero, realmente, não perder a gravação. Então, se isso daqui apareceu no vídeo, eu não perdi a gravação. Ainda bem, cara. Obrigado. Aí, uma place que nunca mais eu quero entrar, cara. Total Normal Highway, velho. Eu vou ver, mano. Eu consigo deixar deslike? Eu consegui, cara. Foi mal. Eu não consegui entrar, porque, realmente, o meu Roblox completamente crashou. Meu PC bugou. Eu não sei o que que essa place tem. Deve ser muito pesada pra eu não conseguir entrar. Mas tá aí. Não entrem nessa place. Nenhuma place desses caras aqui, velho. Que negócio estranho. Mas, enfim, né, galera. No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza, cara. Tem essa menina até agora, velho. Que que é isso, mano. O Caxeira é muito hot. Meu Deus do céu, velho. Eu desisto. Eu realmente desisto. Galera, pra mim, já deu. Cara, já tá ótimo esse vídeo. Cara, já mostrei pra vocês os jogos bizarros aqui que esse cara acabou criando. Esse cara aqui é muito louco. E, sim, eu achei esses jogos no anúncios lá do Roblox. Qual anúncios, Mr. Rai? Sabe aqueles jogos que é meio que anunciados? Meio que eles pagam pra ser anunciados? Então, basicamente, eu encontrei naquela aba. Isso que eu acho muito estranho. Porque qualquer pessoa pode ver aquela aba. E, de repente, aparece um jogo desse aqui do Caxeira, velho. Muito, mas muito estranho mesmo, cara. Mas tá aí. Eu queria realmente mostrar pra vocês, velho. Muito obrigado por você que me assistiu até aqui, velho. Ou não, né. Enfim. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E tchau. 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 Tchau, tchau.